Olá pessoal, eu sou a Yves, diretora de Relações Internacionais da AIDA Brasil. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre como é que se dá, qual é o papel do diretor de Relações Internacionais no âmbito dos seguros e passando pela associação. Bem, a AIDA está presente em cerca de quase 70 países, então isso nos traz um leque gigante de possibilidades de intercambiar informações, de realizar eventos conjuntos, de tirar dúvidas, de estar em contato com acadêmicos, com estudiosos, com técnicos de outros países e a AIDA viabiliza isso quando é possível, aponta, porque nós temos contato também direto com o pessoal do Comitê Ibero-Latino-Americano e com a AIDA Mundial. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês um convite, além de vocês se associarem para poderem ter acesso a todas as vantagens que a AIDA traz aos seus associados aqui no Brasil, com todos os grupos de trabalho, que vocês não desperdicem a oportunidade de poder também conhecer o trabalho da AIDA fora do Brasil, de repente complementar aquela pesquisa que vocês estão precisando, ouvir aquela segunda opinião que muitas vezes pode estar no direito comparado e participar, porque nessa época, apesar da pandemia ter impedido alguns dos nossos eventos, mas estão ocorrendo diversos eventos online, então é só ficar ligado no site da AIDA, nas redes sociais, para poder acompanhar e participar desses debates que têm sido todos muito ricos. Obrigada e vem para a AIDA!